Música Olha, uma das coisas que nós estamos fazendo na Secretaria é justamente conciliar a parte legal, a fiscalização da Secretaria e as expectativas do setor privado, tanto da parte produtiva quanto do terceiro setor, das ONGs, enfim, que tem um papel importante na preservação do meio ambiente. Então, esse é o primeiro desafio da Secretaria, um grande diálogo, sociedade civil, setor produtivo, governo e os órgãos encarregados de criar as leis e aplicar as leis e, nesse aspecto, a OAB tem um papel fundamental. Então, o convite do presidente Luiz Fernando, junto com o nosso querido conselheiro Carlos Sanseverino, ele é muito oportuno, porque Santos tem um dos pontos de maior complexidade ambiental na inter-relação jurídica de secretaria e setor privado. A OAB tem um papel importantíssimo nisso, que é quem faz a interlocução, desde que setor privado, com o governo, com o judiciário e com o Ministério Público, que também é um ator importante. Então, a OAB é fundamental, nós temos um alinhamento com a ordem dos advogados sobre quais as expectativas nós vamos ter que atender nesses próximos dois anos. Em relação à cidade de Santos, nós temos uma preocupação grande, que é a convivência dos terminais, a operação portuária com o dia a dia da cidade, quer seja com a parte de meio ambiente propriamente dito, ou com a questão de logística, de qualidade de vida, enfim, todos os sistemas que circundam a operação do porto são uma obrigação do Estado conciliar. E a Secretaria do Meio Ambiente é o braço, junto com a Secretaria de Logística e Transporte, é o braço que tem essa função no dia a dia. Queríamos saudar os advogados aqui da região de Santos, trazer um abraço ao presidente Batonier desta subsessão importante do Estado de São Paulo, doutor Luiz Fernandes e toda a sua diretoria, trazer o abraço do presidente Marcos da Costa, que aqui represento. Nós estamos num evento muito importante, que é trazer para a cidade de Santos o atual secretário do Estado do Meio Ambiente, doutor Ricardo Aquino Salles. Nos acompanha também o presidente do Conselho Superior do Meio Ambiente da Fiesp, doutor Walter Lazzarini, e nós teremos uma agenda intensa aqui em Santos. Nós vamos visitar, além da OAB de Santos, vamos juntos com a diretoria de Santos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, depois nós vamos ter um almoço que vai envolver a OAB, a Fiesp e a BTP, a Associação Brasileira dos Terminais Portuários. O objetivo dessa visita, eu aqui presido no Estado de São Paulo, a Comissão de Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável, também sou conselheiro seccional nas últimas quatro gestões, e estou no Conselho do Meio Ambiente da OAB Nacional, onde sou membro titular. O nosso trabalho é um trabalho de trazer para a OAB de Santos e para os colegas que aqui militam o nosso abraço, o abraço do nosso presidente, e dizer mais que nós estamos preocupados com a educação ambiental, estamos preocupados com a mediação e arbitragem, estamos preocupados em fazer dessa gestão uma gestão que possa integrar. A gente vem de uma circunstância, de uma litigância, que praticamente é ensinada no Banco Universitário. Nós, advogados, somos quase que preparados para a litigância e para uma situação de beligerância em relação à justiça. Por conta disso, nós temos um entulhamento do judiciário. O Estado de São Paulo, hoje, são mais de 30 milhões de processos. No país, mais de 100 milhões de processos. E nós aqui propugnamos por uma integração entre as mais diversas forças da sociedade civil. Entendemos que nós, advogados, temos um trabalho importante na educação ambiental desde a terra-infância até, efetivamente, a possibilidade de nós trazermos para os nossos advogados a formação na área de mediação e arbitragem. Essa, com certeza, poderá trazer contribuições às ensanchas. Nós vamos trazer, supedaneado nessa visão nova, nessa visão moderna, nessa visão altruísta do direito, a possibilidade de uma aproximação das instâncias. Então, é uma visita de cortesia, onde nós vamos levar ao AB Santos, visitar o Ministério Público, visitar a sociedade civil e, quem sabe, construir, junto com esse também secretário, o doutor Ricardo Arquino Salles, que aqui traz a mensagem do governador, a possibilidade de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais ambiental, uma sociedade que olhe para as nossas crianças e que a gente possa trazer aqui para a região de Porto, de Santos, para a região de toda essa área portuária, do estuário de Santos, uma contribuição a nascer aqui, um exemplo para todo o Estado. É esse o trabalho. Eu quero agradecer a oportunidade da entrevista e dar um fraterno abraço a todos os colegas de Santos e região. Nós estamos hoje aqui em Santos, na sessão da OAB, justamente para recepcionar o novo secretário do Meio Ambiente, doutor Ricardo Salles. Na minha condição de presidente do Conselho Superior do Meio Ambiente da Fiesp, o objetivo, justamente, é de fazer sempre uma integração do setor público e setor privado e, por isso, não só estaremos hoje aqui na OAB, bem como estaremos fazendo uma visita ao Ministério Público aqui da região, no grupo de apoio especial ao meio ambiente, de tal forma que o objetivo sempre é a gente fazer uma integração desses setores. Eu entendo que é fundamental nós termos a participação, tanto do setor privado quanto do setor público, na solução dos problemas ambientais. Nós temos feito isso no Conselho Superior do Meio Ambiente, justamente porque é fundamental que se respeite, evidentemente, o direito das autoridades nas suas decisões, mas não podemos deixar de aproveitar toda a experiência do setor privado. Entendo que é fundamental a soma dessas experiências para que a gente alcance todos os nossos objetivos de preservação do meio ambiente. Isso nós temos feito com muita constância lá no Conselho, fazendo essa integração do setor público e do setor privado. Temos trazido ministros de meio ambiente, todos os ministros de meio ambiente e os últimos estiveram já lá na Fiesp, os secretários de meio ambiente, os presidentes estatais ligados à questão ambiental, justamente porque entendo que a nossa função é servir conjuntamente a sociedade. E a melhor forma de servir a sociedade seguramente é de preservar o meio ambiente. Cada vez mais nós sentimos que há uma degradação do meio ambiente, com problemas de desmatamento, problemas de contaminação de solo e água subterrânea, problemas de contaminação e poluição do ar, que tem provocado, principalmente nos grandes centros, problemas de morte da população. Há um dado que demonstra claramente que em São Paulo, cerca de 4 mil pessoas morrem por ano, principalmente idosos e crianças, pela poluição do ar. E o nosso papel justamente é de tentar somar esses esforços para melhorar a qualidade de vida da população.